A primeira, eu vou fazer aqui a pergunta da Marina Prota, da Rádio K. Pablo, hoje você foi goleador e garçom. Torcedor está diante do Pablo que eles conhecem? Você voltou? Eu já tinha chego. Era só melhorar a parte física. Eu acho que as coisas aconteceriam naturalmente. É claro, toda a confiança que o professor Felipe também passou para mim e meus companheiros. Mas eu nunca duvidei do que eu poderia fazer, do que eu poderia contribuir. Acredito que lá no começo, logo que eu chego, eu fiquei muito ansioso. Estava com muita vontade de jogar, de vestir a camisa do Atlético. E eu acho que isso foi até... Eu me responsabilizo. Foi culpa totalmente minha no sentido de estar muito ansioso e não me preparar fisicamente da melhor maneira. treinar com a equipe, acho que sete, oito dias e já ir para o primeiro jogo. Acho que era ansiedade de voltar a vestir essa camisa, mas as coisas mudaram. Estou melhor fisicamente, as coisas estão acontecendo da maneira como eu sempre sonhei nessa volta. Espero que continue dessa forma, com vitórias, com gols, ajudando meus companheiros. E que a equipe está muito bem, está no caminho certo. Então, espero contribuir cada vez mais. Foi uma pergunta do Paulo Sondelar. Boa noite, Pablo. Pablo, eu tenho um Felipão. Todas as competições são nove jogos. E você já chegou agora ao sexto gol, se eu não me perdi. Só? Nas contas. O que representa esse número e o que foi a virada de chave ali? Com o Felipão, não só para você, mas para o time inteiro. Com a chegada do Felipão, foi bem o momento ali, quando estava o Carilli, o momento que eu estava de fora da equipe e estava melhorando a minha parte física. E depois aconteceu a consequência aí da chegada do Felipão. O Felipão me passou muita confiança, já estava no melhor momento físico. E, se eu não me engano, eu tinha feito dois gols até a chegada dele. Agora já são mais seis. Esses números têm que cada vez mais aumentar. Não só gols, como assistência. É isso que eu quero, é isso que eu espero. Como eu disse, estou vivendo um bom momento. Tenho que continuar. Infelizmente, estou fora do próximo jogo. Mas a equipe está muito bem consistente. Está com grandes jogadores à volta do Marcelo hoje. Enfim, estou muito feliz com esse momento. Espero cada vez mais fazer gols. Tenho que agradecer muito ao Felipão por toda a confiança que passa. Não só para mim, mas para todos os companheiros. E temos que melhorar cada vez mais. Posso? Pablo, o gol do contra-ataque de vocês foi o gol do egoísmo zero, né? Porque passou de pé em pé essa bola até chegar no Vitor Bueno. Quanto é importante isso? Porque tinha ali pelo menos dois, três que poderiam ter arriscado o chute. Mas a consciência de vocês, né? De ir tocando essa bola, chegar até o Vitor e fazer o gol. Foi um gol para mim muito bonito. Um dos mais bonitos desde essa... Desde este ano, né? Acho que foi um dos gols mais bonitos. Pelo contra-ataque, pela velocidade, enfim. Por passar por grandes companheiros. Eu sempre conversei muito com o Dani Alves. O Dani gosta muito de dar assistência. E ele falava que no time do Barcelona não tinha egoísmo. Naquele grande time do Barcelona. Nos grandes times do Barcelona, enfim. Que ele jogou. E é isso que a gente, nós aqui, temos que ter entre a gente. Amizade, companheirismo. Saber que o companheiro fazendo o gol, a equipe inteira vai estar feliz. O time vencendo, todo mundo vai estar feliz. Então foi um belo gol. Isso mostra a união, a amizade, companheirismo. O trabalho em equipe, enfim. Foi um grande gol e espero que possamos fazer mais dessa forma. Pablo, momento de muita alegria para essa vitória, com certeza. Infelizmente, eu vou ter que gastar uma das minhas perguntas com o ocorrido aqui de antes do jogo. Porque eu sei que você é uma figura muito importante para o Atlético. Um ídolo do clube, que você já fez até 2018, está fazendo agora. A gente teve uma briga lamentável entre a torcida do Atlético. O que foi proibido até de entrar no estádio. E um torcedor ficou ferido. Felizmente, as informações desencontradas. Ele não houve nenhuma morte, ainda bem. Mas ele ainda está sendo atendido e vai ser liberado. Como é para o jogador de saber antes do jogo que 570 km de Curitiba é uma briga como essa. Vem acontecer com as duas torcidas entre os dois clubes envolvidos. E para até estragar um pouco do clima do jogo e de uma noite com um jogo tão importante. Olha, a gente ficou sabendo no ônibus. Foi até o Sérgio que trabalha com a gente que veio dar essa informação. que demorou um pouco para sair o ônibus por causa dessa briga. Cara, não é só a torcida do Atlético, não é só a torcida do Juventude. Eu acho que isso já ocorre no futebol brasileiro há muito tempo. E é lamentável, porque a gente ficou dois anos jogando sem o torcedor no estádio, praticamente. Sentia muita falta. Era um clima sem sentido do futebol, sem o torcedor. E eu disse há pouco, o clima quando você joga dentro da sua casa, a energia positiva, quando joga fora, esse clima hostil, faz parte e é gostoso para o futebol. É muito bom isso para o futebol. Acredito que as pessoas têm que ter um pouco mais de amor ao próximo, amor à vida. Quando você se envolve nessas brigas generalizadas, sempre ocorre algo mais grave. Espero e torço para que não tenha ocorrido dessa vez. Espero que as torcidas tomem um pouco de consciência, vá apoiar a sua equipe, vá torcer, vá assistir o espetáculo, vá cantar, porque eu acho que o futebol é muito bonito com o nosso torcedor, com todas as torcidas. Enfim, isso eu não quero focar em uma torcida só. Eu estou generalizando, falando de todas, tem que parar com essas brigas, parar de ir no estádio para brigar, e sim para apoiar, para torcer, para curtir o momento que é viver um jogo de futebol. Nós, jogadores, nos sentimos muito felizes quando a torcida está presente no estádio, quando o estádio está cheio. Isso era sonho nosso de infância. Meu, particularmente, era um sonho de jogar com o estádio lotado, era um dos meus maiores sonhos. E espero que as torcidas tenham um pouco de consciência, porque vem muita criança, vem muitas mulheres, muitos idosos assistirem o jogo de futebol. E já tive relatos de amigos que falaram que não vão no jogo que é muito perigoso, isso pode acontecer. E isso faz com que daqui a pouco um pai não traga seu filho, a sua esposa não vai assistir um jogo. Então, as pessoas, eu acho que têm que ter um pouco de consciência, ir para curtir seu time e ir para curtir o futebol, porque é muito mais bonito que qualquer tipo de briga. Paulo, está formada a família escolar? Está se formando cada vez mais. Eu acho que com as vitórias isso vai aumentando. Que nem eu disse, o Filipão é um cara sensacional, que dispensa comentários. O cara é campeão do mundo, o último campeão do mundo com a seleção brasileira. Conta muitas histórias para a gente, a gente também pergunta isso muito para ele. E claro que essa relação cada vez mais tende a melhorar, tende a evoluir. E é isso que a gente espera, a gente está muito feliz com ele aqui. Espero que ele possa conquistar grandes coisas conosco, nesse clube, porque é um cara sensacional, um cara espetacular. E de verdade, dá para entender por que aquele time de 2002 foi chamado de família escolar. Obrigado, Paulo. Valeu, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.